Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje nós vamos falar sobre os 12 signos de acordo com a Astrologia Védica. O que de fato a Astrologia Védica considera sobre esse assunto? O que é de fato genuíno sobre signos na perspectiva da escola de Astrologia Védica? E o que não é genuíno, o que é equívoco, o que são desinformações, o que são meias-verdades sobre como essa escola especificamente enxerga esse assunto. Então se você ficou curioso para aprender mais, vem comigo para o vídeo. Quando se fala em signos na Astrologia Védica, tenha em mente que o aniversário desses signos, ele muda. Porque a Astrologia Védica utiliza o Zodíaco Sideral. Então você já está mais do que careca de ouvir falar de astrólogos, de sites, de livros, de jornais, de revistas, de entrevistas, que as datas de aniversário dos signos são em determinadas épocas do ano. Mas a Astrologia Védica utiliza o Zodíaco Sideral, que considera o fenômeno da precessão dos equinócios ou da precessão das estrelas. Este fenômeno significa que as constelações estão andando para trás. Então o aniversário dos 12 signos vai ser um pouco diferente. Eu vou deixar aqui na tela do visor o aniversário verdadeiro dos 12 signos, quando se faz o ajuste ao Zodíaco Sideral. Então a Ares vai fazer aniversário a partir do dia 17 de abril. Então quando eu falo o aniversário, eu estou me referindo especificamente à época do ano em que o Sol transita pela constelação de Ares. Embora essa alteração vai acontecer no mapa inteiro, desde o ascendente até os outros astros. Então para quem é ariano de Sol pela Astrologia Sideral, vai fazer aniversário a partir do dia 17 de abril. Touro faz aniversário a partir de 18 de maio. Gêmeos a partir de 18 de junho. Câncer a partir de 20 de julho. Leão a partir de 20 de agosto. Virgem a partir de 20 de setembro. Libra a partir de 20 de outubro. Escorpião a partir de 19 de novembro. Sagittário a partir de 19 de dezembro. E Capricórnio a partir de 17 de janeiro. Aquário 16 de fevereiro. E Peixes 18 de março. Então como vocês podem ver, vão restar dos tempos modernos, quando a gente faz essa adaptação Zodíaco Sideral, basicamente dois ou três dias, que eu chamo de grau de concordância, ou ponto de concordância. Então em 90% dos casos, o seu signo vai mudar. 90% das pessoas vai mudar. Vão ser só aqueles minúsculos 10% em que o signo solar vai permanecer o mesmo. Tanto na Astrologia Tropical, que é usada na Astrologia Ocidental, quanto na Astrologia Sideral, usada na Védica. Mas, como eu falei, em 90% dos casos, vai mudar mesmo. E caso você não saiba o seu signo solar, ou você tenha curiosidade de saber sobre todo o seu mapa astral pela Astrologia Sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial, em que lá eu ensino o passo a passo de como você calcular seu mapa astral. Aqui na capa tem escrito signo solar, mas esse tutorial não vai só calcular o seu signo solar, ele vai calcular também todo o seu mapa pela Astrologia Sideral, Ascendente, Lua, todos os outros planetas, para você conseguir acompanhar o raciocínio daqui até o final do vídeo. Então, não assista esse vídeo até o final sem se certificar de que você já tem em mãos o seu mapa calculado pela Astrologia Sideral. Vamos entender como o signo é conhecido em sânscrito. O nome em sânscrito para signo é Rashi, ou Rashi. Rashi significa um dozeavos de uma roda, ou um círculo. Então, imagine um círculo, você divide o círculo em doze partes. Então, é uma fração de um dozeavos. É isso que Rashi basicamente significa. Pode significar também uma unidade dentro da roda. Originalmente, a Astrologia Védica não utilizava o Zodíaco que nós conhecemos hoje. Então, nos tempos modernos, a Astrologia está enquadrada dentro das escolas que usam o Zodíaco, mas, originalmente, ela não usava. Esse Zodíaco veio até a Índia a partir dos gregos, através dos gregos na figura de Alexandre, o Grande. Mas, veja bem, eu estou dizendo para vocês que os gregos trouxeram o Zodíaco para a Índia. Eu não disse em nenhum momento que os gregos inventaram o Zodíaco, como nós conhecemos hoje. São duas informações diferentes. Então, não se tem, de fato, antes de Alexandre o Grande, esse rei, que foi aí uma das figuras mais importantes da política da Grécia, não se tem, antes do nascimento de Alexandre, nenhum registro histórico de que, de fato, a Índia utilizava o Zodíaco. Existem registros históricos de que a Índia utilizava 12 signos, mas não zodiacais, como esses que nós conhecemos hoje. E a gente pode citar como exemplo o astrólogo professor Jaimini, que escreveu os Upadeśa Sutras, que, inclusive, o Jaimini é anterior ao Alexandre o Grande, mais antigo. Então, Jaimini mencionava 12 signos, só que ele não os mencionava como sendo associados a uma criatura, a um animal, um mamífero, um réptil. Ele simplesmente os chamava de signo número 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Jaimini não chamava, por exemplo, assim, Primeiro signo é um carneiro, você não vai encontrar isso em Jaimini. Segundo signo é um boi, você não vai encontrar isso em Jaimini. Você vai encontrar signo número 1, é relacionado à cabeça, o 2, relacionado ao rosto e ao pescoço, o 3, aos braços, aos ombros, às mãos, o signo número 4, aos peitos, por aí vai. Por que isso? Porque antes de Alexandre o Grande, os indianos viam os signos como Kalarupa, ou Kalapurusha, ou o corpo sutil de Vishnu, ou o corpo inconsciente de Vishnu. Os Vedas veem os planetas como a manifestação consciente de Vishnu e os signos como a manifestação inconsciente de Vishnu. Então, os 12 signos são o corpo de Vishnu. Então, o primeiro signo fica sendo como a cabeça de Vishnu. O segundo signo, o rosto de Vishnu, como os sentidos, o pescoço. O terceiro signo são os ombros, os braços e as mãos de Vishnu. O quarto, o peito de Vishnu. O quinto, o coração. O sexto, o abdômen, intestinos. O sétimo, os órgãos sexuais. O oitavo, o ânus. O nono, as nádegas. O décimo, as coxas e os joelhos. O décimo primeiro, os tornozelos. E o décimo segundo, os pés. Então, em nenhum momento você vai ouvir dizer nos textos antigos da Índia sobre a astrologia que o primeiro signo é Ares, o segundo, o touro, o terceiro, o gêmeo. Você não vai ouvir isso. Só depois do nascimento de Alexandre o Grande que você vai ouvir isso. Lá na Índia. Que fique bem claro. Eles viam os doze signos. Os indianos viam os doze signos como membros do corpo desse homem cósmico. Da forma manifestada de Deus. O corpo sutil de Deus, que é Vishnu, que está em todas as formas. Então, Alexandre, o nome verdadeiro dele é Alexandre III da Macedônia. Ele nasceu em 356 a.C. e morreu em 323 a.C. Foi uma figura que apareceu aí na Antiguidade Clássica. Ele tinha esse apelido de O Grande porque ele era, de fato, muito grande. Ele tinha mais de dois metros de altura e a religião dele era o helenismo. E a religião helênica, ela está intimamente relacionada com a astrologia helênica. Assim como a religião dos Vedas, o Sanatana Dharma, está intimamente relacionado a astrologia Joitish. Elas existiram na mesma época. E os rachas são chamados na Índia de membros desse homem cósmico. Só que, quando vem a Grécia e imprime a sua influência na Índia, passou-se a ser chamado de Zodíaco. E o que Zodíaco significa? Zodíaco em grego, é do grego essa palavra, significa zoo. Significa, tem relação com zoológico, com zoologia, que são animais, são o estudo dos animais. Então, a maioria destes criaturas dos Zodíacos são representadas por animais, mas não todos. Por exemplo, você vai ouvir erroneamente se falar que alguns são seres inanimados, são objetos inanimados, como, por exemplo, aquário representado por um vaso. Aquário não é representado por um vaso, é um homem que segura um vaso. É diferente. Você vai ouvir que Libra é representado pela balança, então não é nenhuma criatura que representa Libra. Não. É uma pessoa que segura uma balança. Sagitário não é um animal, é um homem montado em um cavalo. Virgem não é um animal, é uma menina. E gêmeos é um par de pessoas, um casal. Então, nem todos são animais. Por causa disso, o Zodíaco pode ser entendido como um círculo de criaturas. O Zodíaco da Astrologia Védica, ele não é idêntico ao Zodíaco da Astrologia Ocidental. Então, quando nós praticamos muito tempo a Astrologia Ocidental, nós viemos com essas noções cristalizadas e achamos que, ah, porque é uma escola que é zodiacal também, então deve ser tudo igual. E não é. Vou citar para vocês os casos. Capricórnio. Capricórnio, na Astrologia Helênica, é o que é consagrado. Uma cabra com uma cauda de peixe, que foi essa cabra que cuidou de Zeus. Zeus colocou ela nas estrelas, mas na Védica não. O símbolo de Capricórnio na Védica não é uma cabra com cauda de peixe, mas sim um aligator, um jacaré, um crocodilo ou um animal marinho, um monstro marinho. O nome em sânscrito de Capricórnio, lá na Índia, é makara. E makara não significa um cabrito, significa um animal marinho. Então, este crocodilo é provavelmente a simbologia mais apropriada para Capricórnio. E o crocodilo é o animal que o deus Varuna montava quando ele era o rei dos deuses, ele era o chefe dos deuses. Então, dentro do Rig Veda, o tema central do Rig Veda, que é um dos livros mais antigos da Índia, fala sobre o tema central desse livro é a queda de Varuna. Foi quando ele foi expulso desse posto de chefe dos deuses. Então, o deus das chuvas, que é associado a Dyes, Tanakhshatra, ele que assumiu o trono de, agora, de Indra, do Indra. Indra não é uma pessoa na cosmologia védica. Indra é uma função, é um poço. Então, inicialmente, Varuna era o Indra dos deuses. Aí, depois, ele saiu desse posto e o deus das chuvas passou a ser o novo Indra. Então, Varuna é a deidade que mora no Nakshatra, Chattabishak, localizado dentro de Aquário. E Aquário fica do lado de Capricórnio. Então, é por isso que Capricórnio tem a simbologia de um crocodilo, que era o animal que Varuna utilizava como meio de transporte. Não tem nada a ver com essa cabra e com o rabo de peixe de Zeus. Tá? O signo de Sagittário é outro que também causa confusão, porque, na cosmologia helênica, Sagittário é representado por um centauro, que é o mito de Quíron. E um centauro é uma figura mitológica, que é um homem, uma pessoa que tem metade cavalo. Só que centauros não existem na cosmologia védica. Então, é equivocado utilizar o símbolo de um centauro para se referir ao signo Sagittário, que em sânscrito é Danusha ou Danus ou Dano. Está incorreto, porque a tradução dessa palavra Danusha significa um arqueiro. É um homem que segura um arco e flecha. Não tem nada a ver com centauro. E ele é montado num cavalo. Ou seja, é um arqueiro que é um cavaleiro. Existe uma diferença muito grande entre um centauro, que é um homem que é metade cavalo e metade humano, e um arqueiro, que é uma pessoa que monta um cavalo. Então, o símbolo de Sagittário na védica é esse, é uma pessoa montando um cavalo segurando um arco e flecha. O signo de virgem é outro. Porque virgem, a gente pensa numa virgem, uma pessoa que nunca teve relações sexuais. está parcialmente correto isso, porque na védica o símbolo de virgem é uma menina e não uma moça virgem. Existe uma diferença aí, porque uma menina significa que ela é pré-pubercente, ela ainda não entrou na puberdade, ela ainda não desenvolveu as características secundárias do sexo feminino. E já uma virgem, não. a virgem significa uma fêmea que entrou já na puberdade, que os hormônios já atuaram no corpo dela, mas ela ainda não teve relações sexuais. O símbolo de virgem não é esse, é uma menina, é uma criança do sexo feminino. E, por último, o signo de gêmeos, que também ele é muito equivocado, a maneira que ele é tratado na védica, porque a gente é acostumado a associar gêmeos com o mito grego de Cáceres e Pólox, que de fato na mitologia era um gêmeo, só que na cosmologia védica isso não existe. A simbologia é, na verdade, um homem e uma mulher, é um casal. O homem segura um cajado e a mulher um alaúde. Representa um intercurso sexual, cópula. O nome em sânscrito de gêmeos é mituna. Mituna não significa gêmeos, significa cópula, intercurso sexual. Então, são coisas diferentes. Então, o zodíaco, depois que o Alexandre o Grande trouxe as influências gregas para a Índia, ele pode ser entendido como um círculo de criaturas. Dentre essas criaturas existem humanos, existem répteis, existem mamíferos, existem crustáceos, aracnídeos e peixe. Várias criaturas diferentes. Então, esse zodíaco mais rico e colorido, ele é uma coisa que passou a ser vista quando os indianos traduziram os textos de astrologia que vieram da Grécia. Tá certo? O zodíaco é um círculo de 360 graus, esse cinturão zodiacal, e ele é dividido em uma fração de 12, que geram esses 12 signos. Então, o resultado é que cada signo ele mede 30 graus. O valor longitudinal de cada signo são 30 graus. Então, a gente vai pegar essa lógica matemática e aplicar ela para a questão astronômica agora. Porque, na perspectiva astronômica, um Rashi, que é um signo, ele equivale a uma constelação do zodíaco. Então, a constelação está intimamente ligada com o conceito de Rashi dentro do zodíaco sideral. Mas não são exatamente a mesma coisa. Existe uma sutil diferença. a eclíptica zodiacal. Esse cinturão zodiacal que nós vemos no céu, ele é um círculo de 360 graus também, só que ele não é um círculo perfeito, ele é em formato de elipse. Onde, novamente, se divide pela fração de 12, em que nós vamos ver 12 constelações. Cada uma das 12 constelações equivale às 12 meses do ano. Então, o que eu quero dizer com isso? O nome, por exemplo, de Ares em sânscrito é Meshia. Então, Meshia é utilizado para identificar o signo de Ares em sânscrito, mas também é o nome do mês, do ano, em que o Sol ingressa pela perspectiva da Terra na constelação do Carneiro. Então, os signos do Zodíaco na Índia são usados tanto para denominar os signos que nós usamos no mapa astral, como também usados para identificar os meses do ano dentro do calendário solar indiano. O calendário lunar é outra coisa. Então, você vai encontrar pessoas que não têm nada a ver com astrologia, que nunca estudaram astrologia, mas ainda sem falando o nome dos signos para se referir ao nome dos meses. Então, a astrologia está muito presente na Índia. Então, logo, existe uma relação intimamente próxima entre Rashes e constelações. Só que, o que são constelações? Constelações é um conjunto ou um grupo de estrelas razoavelmente próximas vistas pela perspectiva da Terra. Então, quando nós juntamos os pontinhos entre uma estrela e outra, elas formam desenhos. Então, desenhos são signos. Daí, onde vem essa ideia. Então, o signo de peixes, ele tem o símbolo dos peixes, porque antes eles viram lá na constelação, ligaram e viram dois peixes ali. Então, eles transpuseram isso para a astrologia. não existe uma separação dessas duas coisas. Você vai ouvir astrólogo dizendo que o nome dos signos não tem nada a ver com constelação, é o contrário, tem tudo a ver com as constelações. Isso é uma deturpação histórica. Na astrologia sideral, existe uma correspondência insociável entre signo ou Rashes e constelação, só que os dois não são a mesma coisa. Por que isso? porque embora sejam doze signos e doze constelações zodiacais, os signos eles são divididos de maneira simétrica, trinta graus cada, mas só que as constelações não, elas não são, desculpa, elas não são simétricas, elas são assimétricas, elas são heterogêneas, elas têm medidas heterogêneas, enquanto os signos não, eles têm medidas homogêneas. então, o zodíaco sideral, ele organiza os signos de maneira simétrica e homogênea, cada um valendo trinta graus, e o zodíaco astronômico não, ele organiza o tamanho das constelações de acordo com a maneira que os astrônomos de fato as percebem no céu, então elas vão ter tamanhos diferentes, você vai ver que a constelação de Ares e de Libra e de Escorpião, elas são bem menores em comparação à constelação de Aquário, de Peixes, de Virgem, então, é, para vocês verem que o, o, você, aceitando o sideralismo, você vai ter que aceitar essa dúvida, porque o universo, ele é um caos, nós tentamos organizar esse caos através da nossa mente, só que existe uma complementariedade, uma correspondência entre o zodíaco sideral e o zodíaco astronômico, dentro da astrologia sideral, a maioria das estrelas fixas que fazem parte daquele conjunto que vai formar a constelação, quando transpostas do zodíaco astronômico para o zodíaco sideral, a maioria dessas estrelas, elas precisam estar contidas dentro do seu respectivo rache, por exemplo, você pega as estrelas de Ares, da constelação do Carneiro, quando nós fazemos a transição do zodíaco astronômico para o zodíaco sideral, a maioria das estrelas daquela constelação precisam estar dentro do rache de Ares, só que nem sempre isso vai ser possível, às vezes algumas podem ficar de fora. É de fundamental importância que a estrela alfa daquela constelação zodiacal, quando feita a transposição, ela precisa estar dentro daquele seu respectivo rache. a única exceção vai ser o caso da estrela alfa de peixes, que é conhecida vulgarmente dentro da astrologia como Al-Heska, que vem do árabe. Provavelmente ela devia ter um outro nome na antiguidade, quando os árabes pegaram a tradução da astrologia, eles traduziram o nome das coisas para o árabe, então muitas estrelas têm nomes em árabe. Por que isso? A constelação de peixes é muito grande, ela tem dois peixes nadando e ela tem esse cordão que amarra os dois peixinhos ali. Então, Al-Heska é uma estrela que se localiza no cordão e ela é uma estrela que foi jogada lá para as fronteiras do lado de Ares, do carneiro. Então, é por isso que quando nós fazemos a transposição da constelação de peixes para o zodíaco sideral, nem todas as estrelas de peixes vão caber ali dentro daquele rache de peixes que vale 30 graus o arco. Então, a Ar-Heska, a estrela alfa, vai cair para mais ou menos os primeiros graus ali de Ares. É a única estrela alfa das constelações do zodiacais que ela vai ter isso. Todas as outras estrelas alfas, elas vão estar dentro do seu respectivo rache. Então, eu vou mostrar aqui na tabela para vocês o nome dessas estrelas. Vocês veem aqui Hamel. Hamel é alfa arietes, é a estrela mais brilhante da constelação de Ares, está posicionada a 10 graus de Ares, Aldebaran, alfa Tauri, a 12 graus de Touro, Castor, alfa Geminorum, a 23 graus de Gêmeos, Acubens, alfa Câncre, a 16 graus de Câncer, Regulus, alfa Leones, a 2 graus de Leão, Spica, alfa Virginis, a 27 graus de Virgem, Zubem Elgenub, alfa Libri, a 18 graus de Libra, Antares, alfa Scorpi, a 12 graus de Escorpião, Rookbat, alfa Sagittari, a 19 graus de Sagittário, Died Prima, alfa Capricorne, a 6 graus de Capricórnio, Sadalmelic, alfa Aquari, a 6 graus de Aquário, e Alhesca, alfa Picium, é a única que não vai ficar em Peixes, vai ser a 2 graus de Ares. Então, rachos na astrologia sideral, eles não são fixos, porque a astrologia sideral considera o fenômeno da precessão dos equinócios ou da precessão das estrelas. Fenômeno esse que é causado por esse movimento de peão que a Terra faz em torno da estrela polar. Então, a cada 72 anos, as estrelas andam um grau para trás, as constelações andam um grau para trás. Então, é muito pouco para o tempo de vida de um ser humano, mas é exatamente isso que acontece. É por isso que as estrelas das constelações as chamadas de fixas e os planetas na antiguidade são chamadas de estrelas errantes, porque eles movimentam de maneira muito mais rápida, a ponto de que o ser humano consegue notar a locomoção delas, mas a média de vida da antiguidade não chegava a 72 anos, então as pessoas nem chegavam à cidade para conseguir de fato conferir conscientemente esse fenômeno, mas é exatamente isso que acontece. Você vai ouvir aí umas variações desse cálculo dizendo que elas andam um grau para trás a cada 71 anos e meio ou 72 anos por volta desse período. E esse movimento de precessão ele foi criado dentro da astrologia sideral um sistema, um método para aferir esse movimento que é o que se chama de Ayanamsha. Ayanamsha é uma palavra do sânscrito. O que que significa? O prefixo Aya significa movimento de precessão das estrelas e Amsha é porção. Então quando a gente junta Ayanamsha significa literalmente porque não tem uma palavra em português para isso. Então num português mais coloquial significa Ayanamsha significa a quantidade de espaço que a constelação já andou desde o final da era de Ares. Muitas pessoas já me perguntaram se o correto é falar O Ayanamsha ou Ayanamsha. Pelo fato de que não existe uma palavra em português para esse conceito todos os dois são corretos. Eu falo Ayanamsha que é a ideia de que é demarcação. Quando eu penso em Ayanamsha eu penso em demarcação. Então quando eu falo Ayanamsha eu penso em tem a demarcação do zodíaco mas falar O Ayanamsha tanto faz não está errado. Dentro da astrologia védica a partir dos anos 50 fez-se uma convenção de que todo mundo iria utilizar Ayanamsha Lahiri inclusive o calendário solar e o calendário lunar da Índia utilizam Ayanamsha Lahiri Lahiri foi o nome de um astrólogo e astrônomo. Então o nome dessa Ayanamsha é homenagem a uma pessoa que de fato existiu. Foi especificamente em 1954 que foi se estabelecido essa Ayanamsha como Sena Ayanamsha modelo. Só que eu inicialmente quando eu entrei na astrologia védica eu utilizei essa Ayanamsha para tudo. Só que ela tem um pequeno problema e esse problema me fez chegar à conclusão de que ela não é a Ayanamsha mais correta. Por que isso? Se vocês voltarem lá naquela tabela vocês vão ver que Spica tem o nome astronômico de Alpha Virginis porque é o gentílico para qualquer estrela pertencente à constelação de Virgem e Spica significa espiga então na foto da constelação de Virgem nos tempos modernos é uma moça que segura uma espiga de milho então Alpha Virginis ela está localizada na espiga só que qual é o problema da Ayanamsha Lahiri ela vai considerar como o início simbólico tá quando eu falo início simbólico não tem nada a ver com o início real o início real do zodíaco é a Ares mas o início simbólico para essa Ayanamsha vai ser a zero grau de Libra exatamente onde eles vão posicionar Spica só que isso está incorreto porque o nome astronômico para as estrelas pertencentes à constelação de Libra é Libre como vocês podem ver lá na tabela o nome astronômico da estrela Alfa de Libra é Zubem Elgenub é Alfa Libre então qualquer estrela que esteja associada à constelação de Libra o nome dela é Alfa Libre só que Alahiri ela vai considerar Spica como estando a zero grau de Libra está incorreto porque o nome astronômico dela é Virgines então não tem faz nenhum sentido jogar Spica para dentro do signo de Libra mas sim mantê-la dentro do signo de Virgem que é a sua posição real e fiel lembremos que um dos preceitos básicos da astrologia sideral é que a maioria das suas estrelas sobretudo a estrela Alfa da constelação ela caiba dentro do Rashi ou do signo sideral percebendo isso eu passei a descartar a Yanamsa Lahiri e passei a utilizar a Yanamsa Centro Galáctico Zero Grau de Sagittário porque a Yanamsa Centro Galáctico Zero Grau de Sagittário ela considera o início simbólico do Zodíaco como estando a zero grau de Sagittário como o próprio nome já diz e neste lugar é onde se localiza o centro da Via Láctea que é de fato o centro da nossa galáxia então o que causa a precessão das estrelas é o movimento de precessão que essas estrelas elas giram em torno desse centro da galáxia desse buraco negro então é muito mais astronomicamente falando significativo o centro da Via Láctea do que uma mera estrela como Spica então eu não recomendo nenhuma a Yanamsa que utilize como ponto de partida qualquer estrela fixa porque não é a estrela que causa a precessão mas sim o centro da Via Láctea que causa a precessão então é muito mais astronomicamente correto começar a ir e quando se utiliza essa Yanamsa Spica vai para 26 graus de Virgem que é exatamente a posição dela e outra coisa o centro da Via Láctea é um ponto que ele está entre a constelação de escorpião e de sagitário ele está exatamente entre a cauda do escorpião e o arco e flecha do arqueiro então é muito mais correto utilizar este lugar como ponto simbólico de início do zodíaco porque é o único ponto concreto que de fato se inicia no início de um rashi ou de um signo e nenhum outro signo você vai ver isso não existe um ponto concreto que inicia no início de Ares de Touro de Gêmeos etc mas ali em sagitário antes do início da constelação nós temos esse centro galáxico então a posição mais correta para esse ponto é entre 29 graus e 59 minutos de escorpião a 0 grau e 0 minuto de sagitário é o ponto de Gandanta então esse lugar na minha opinião ele é o lugar mais correto para se iniciar o zodíaco simbólico e ele funciona incrivelmente melhor para o cálculo de coisas como Tcharacarcas de mapas harmônicos esses tipos de coisa zodíaco solar não é a mesma coisa que zodíaco lunar são duas coisas diferentes porque são duas coisas que existiram ao mesmo tempo só que elas não são a mesma coisa vou colocar uma metáfora para vocês imagine que esse cinturão zodíaco ele é um relógio que tem 12 números ali 12 algarismos cada algarismo é um signo o ponteiro menor é o que marca as horas ponteiro menor é o zodíaco solar é o movimento do sol e este ponteiro maior é como se fosse zodíaco lunar então é exatamente nessa fração em que os antigos pensavam o zodíaco solar e o zodíaco lunar a cada vez que a lua dava uma volta completa nesse relógio o sol mudava um signo que é exatamente assim que acontece com o relógio enquanto o relógio o ponteiro dos minutos ele dá uma volta inteira no relógio o ponteiro das horas ele só andou uma hora então é nessa fração em que zodíaco solar zodíaco lunar são pensados mas eles não são a mesma coisa na astrologia védica o zodíaco lunar é chamado de nakshatras que são asterismos nakshatras não são de fato constelações mas asterismo porque as histórias podem pegar tanto estrelas de umas constelações como de outras vou dar um exemplo pra vocês crítica as estrelas de crítica estão nas pleiades mas também na constelação de perzeu então nakshatra não é constelação mas sim asterismos que pegam influências de uma parte do céu pode pegar mais de uma constelação como como base então a astrologia helênica depois de 332 a.C. passou uma profunda mudança porque foi mais ou menos nessa época que o Alexandre o Grande estava surgindo e o Alexandre ele fundou várias cidades pelos lugares onde ele passou dentre elas Alexandria no Egito e lá foi onde se consolidou essa biblioteca de Alexandria que era um centro da astrologia no mundo antigo então todos os astrólogos iam pra lá então a astrologia helênica com seus saberes étnicos se juntou com a astrologia da Babilônia que se juntou com a astrologia do Egito e formaram essa chamada astrologia de horóscopo então foi na Alexandria onde houve essa miscigenação astrológica então é de fato a Babilônia quem nomeou os signos que nós conhecemos hoje esses signos do zodíaco a Babilônia é o que hoje atualmente o Iraque então o Iraque é de fato o país que inventou os doze signos então quando os gregos viram isso eles adaptaram pra sua cultura os Babilônios também associavam divindades aos planetas e os Babilônios também associavam divindades aos signos zodiacais e os gregos pegaram esse hábito e adaptaram pra sua própria astrologia então o nome das divindades gregas são associadas aos planetas e também as histórias as tragédias desses deuses ou desses heróis são associadas também aos doze signos então quando houve essa miscigenação astrológica o Egito trouxe Decanatos por exemplo se fundou o que se chama de astrologia de horóscopo que ela criou coisas como o conceito de ascendente de descendente de casas astrológicas de aspectos e depois foi foi se passado para a Índia essa astrologia de horóscopo então quando a astrologia de horóscopo chegou na Índia ela já chegou como um híbrido de Babilônia Egito e Grécia só que na Índia já se utilizava os nakshatras que é genuíno dessa astrologia então a astrologia védica ela só juntou nakshatras essa astrologia de horóscopo e fez uma coisa mais rica ainda só que diferentemente dessas outras escolas a astrologia védica ela não associa divindades aos signos aos rashes e isso vai ficar muito bem claro quando nós chegamos na Idade Média qual é o texto mais importante que sobreviveu aos desafios do tempo foi o Brihato Parashara Horachastra o grande livro da astrologia de Parashara Parashara não era de fato um autor escritor ele era um astrólogo um orador e um professor ele tinha vários discípulos dentre eles Maitreya com quem ele teceu uma série de diálogos de pergunta e resposta dentre eles os signos então se você olhar no Brihato Parashara Horachastra não existem divindades associadas a signos ou rashes você vai ouvir Parashara falar sobre uma parte do corpo que é regida por aquele signo que é uma coisa que ele já pega de Jai Mini que existia no Padeja Sutras vai falar sobre regência de planeta que aquele planeta rege aquele signo mas em nenhum lugar Parashara vai dizer que alguma divindade está associada a esse signo porque não há essa é uma diferença entre a astrologia helênica e a astrologia védica a astrologia védica associa divindades aos nakshatras você vai ouvir Ashwini como sendo amorada dos Ashwini Kumaras você vai ouvir Dharani como sendo amorada de Yama crítica como sendo amorada de Agni mas você não vai ouvir Ares que é chamado Mesh como sendo amorada de determinadas divindades não existe então para nós entendermos melhor os doze signos numa perspectiva mitológica sutil nós precisamos entender a mitologia grega e também a mitologia da Babilônia e do Egito quando essa miscigenação aconteceu a astrologia ela foi levada para o resto da Europa então na Roma antiga a astrologia era conhecida como conhecimento dos caldeus porque os romanos sabiam que foram os caldeus quem inventaram os dos signos caldeus tem a ver com quem os habitantes da caldeia que são aqueles que moram no oriente médio que é a Babilônia caldeu e babilônico é a mesma coisa então eu acredito que eu cobri as questões mais cruciais sobre os doze signos então depois que você vir esse vídeo assista a minha série de doze signos em que eu vou falar sobre como esse texto da Idade Média Brihato Parashara Horachastra fala sobre os doze signos só que com algumas atualizações você vai ouvir eu dizer que a regência de Aquário é Saturno mas também depois descobriu-se Urano e como isso alterou depois a descoberta de Plutão como isso alterou o entendimento sobre Escorpião depois da descoberta de Netuno como isso alterou o entendimento sobre Peixes porque a Astrologia é um conhecimento em constante trânsito e eu realmente não entendo determinados astrólogos tradicionalistas que dizem que isso é uma deturpação uma adulteração isso é completamente equivocado porque a partir do momento em que você faz um voto de utilizar a Astrologia Sideral você necessariamente vai precisar se adaptar constantemente porque o Zodíaco Sideral muda a cada 72 anos então você não pode ser tradicionalista porque a cada 72 anos o cálculo vai mudar os calendários solares e lunares vão mudar então dizer que não se pode fazer atualizações dentro da Astrologia depois que ocorrem descobertas astronômicas é absolutamente equivocado porque a essência da Astrologia Sideral é a essência da Astrologia Universal e o Universo está em constante expansão então a Astrologia não é diferente com isso eu gostaria de fechar eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a ver os signos de maneira mais profunda se você é novo aqui no canal não esqueça de se inscrever de dar um joinha embaixo da tela eu posso ouvir de Astrologia toda semana esteja ligado para você não perder nada e nos vemos na próxima e nos vemos